Música Proposta Orçamento Geral do Estado Tinha Reunrua do Nulo Resenha Aprovado e a final global Houve votos a favor Houve votos a favor Houve nulo Resenha Proposta Lei nº 1 para 6 Quando Orçamento Geral do Estado Tinha Reunrua do Nulo Resenha Aprovado e a final global Houve votos a favor Houve nulo Resenha Contra Ruan Resenha Aprovado e a declaração de votos Se bancada Fretling Lheu-se-sefe bancada Aniceto Guterres Tinha parte vota contra Tinha o orçamento Influência indicador A desenvolver a economia rei laran Nolahasai povo psiquiak Nome queito Houve menos pobreza E o Timor-Leste Mas continua a criar discrepancia social Entre mahirak Nome queito Nome queito Preco Nome queito Nome A caffe Nome queito Dao que ele resolve o problema de Timor-Leste, quando nem a bancada vota contra o ZE. Dao que ele resolve cada fase por fase. Ato o remata, ato o agradecimento no apreciação voto, a contribuição e ideias no ano em dia, no sugestão voto, nebemaca, ita voto, deputado Sira, apresenta durante início do debate, to o loron e cus. O loron toma, kudilori, nono governo constitucional, russo, perdão, vai ira, ia leia fuan, ia debate, karek, ia voto ruma, nebeke, lamunu, bapovu, nilaran, o hakraik an, russo, desculpa, bapovu. Ia orçamentu geralestadu tindang riuro ronresing hat, prioridade guverno dasianian, maka setor tolu, hanesan, eletricidade, konstrução infraestrutura, no petróleo gas natural. E os setor tolu, né, guverno prevê orçamentu, hamam tutuk tokon atau satu ronresing tolu, pontu tolu. Ho presentu ronresing idapontu hitu, o orçamentu geralestadu. Biliang idapontusian urresing lima, INB, fotibara, lehu 거지 fundo petrolyferu. Ho total biliang idapontu tolu, pus metal biliang idapontusian urresing valu. Usi total biliang idapontusian urresing lima, né, montante total badespeza prevista. e administração central, salários no vencimento. Há muito atosat no resímbrovalu ponto Valu, atosatólo valunas resímbrovalu ponto Tulu, bem-vindo serviço, atosatólima valunas resímbrovalu ponto HITU em transferência pública, atosatólo resímbrovalu ponto Rua em capital menor, no atosat salão resímbrovalu em capital desenvolvimento, no Raiwa, atosatólo. Joannico Vicente, Jamiro Santos, ZMN.